Veja que vídeo mais impressionante, esse leão foi atacado por um enorme crocodilo. O réptil agarra sua cabeça e uma luta extrema dentro d'água acontece. Vamos entender melhor este vídeo. Crocodilos e leões dominam o ambiente em que vivem. Nas águas do continente africano, os crocodilos são os carnívoros mais impiedosos. E se diz por aí que um crocodilo se alimentará de qualquer coisa que possa emboscar e dominar. Até mesmo outros carnívoros. Não há distinção de comida para esses répteis. Muitos encontros entre esses animais foram registrados. Tanto dentro da água como fora dele. E confrontos impressionantes aconteceram. Recentemente, um leão encontrou um crocodilo fora da água. E depois de cercar e atacá-lo repetidamente, o réptil conseguiu voltar para o rio. Mas muito desnorteado. Mas mesmo fora da água, um crocodilo pode representar riscos significativos. Pois sua mordida continua sendo uma das mais potentes do planeta. E se um leão vacilar e não tomar cuidado com seu oponente, a morte é certa. Neste vídeo impressionante, um enorme crocodilo não hesitou em atacar dois leões que atravessavam o rio. O réptil avançou no primeiro leão. E algo inacreditável acontece. O leão que vinha logo atrás mergulha em defesa do companheiro. E ataca o crocodilo. Uma luta extrema acontece dentro do rio. Um dos leões, provavelmente o que atacou o crocodilo, volta ao caminho. E o outro desaparece no mato. E para a surpresa de muitos, ele é visto são e salvo. E aí, é impressionante ou não é? Esse é mais um incrível acontecimento do mundo animal. Se você gostou desse vídeo, faça como esse crocodilo. Não hesite em clicar no like e se inscrever no canal Zona Animal Selvagem. Se preferir, faça como este leão. Me ajude compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Valeu e muito obrigado por assistir.